Muito obrigado. Quero cumprimentar o vice-presidente do Senado Federal, o senhor Jorge Viana, senador da República e pelo Estado do Acre, pela condução dos trabalhos e por estar aqui presente, representando a todos nós como instituição, a casa, representando o nosso senador, o presidente Renan Calheiros, que não pôde vir aqui também, que deixo um grande abraço a todos. Quero agradecer ao embaixador do Japão, o senhor Kuno Umida, que gentilmente me recebeu lá na embaixada, dialogamos, fizemos um almoço e conversamos sobre uma série de assuntos fundamentais com relação à tecnologia, com relação à infraestrutura, a energias renováveis e uma série de ações que nós, a relação Brasil-Japão, só tende a acentuar. Quero agradecer também o meu amigo, responsável pelo tempo budista de Brasília, que eu tenho muito orgulho, o monge Sojo Sato, que é um orientador espiritual de muitas pessoas aqui nesse país e, principalmente, em Brasília. Quero agradecer à fundadora e presidente da Rede Blue Tree de Hotéis, a senhora Cheiko Aoki, extraordinário discurso que a senhora fez aqui. E eu acho que isso nos orgulha muito da força da mulher. Quero agradecer ao cônsul-geral honorário do Japão, em Belo Horizonte, o Wilson Nélio Brumer. Eu acho que a sua exposição demonstra o tanto que estamos corretos em cada vez mais acentuar e melhorar essa relação Brasil-Japão. Quero agradecer a presença também dos representantes da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma das melhores polícias desse país, o nosso querido comandante da PM, o coronel César, e o senhor tenente-coronel Evaldo Soares Vieira, que nos orgulha muito estarem aqui presentes. Quero agradecer os nossos deputados, o Ilhavu e a nossa deputada Cheiko, pela presença aqui. Nosso senador e líder do PMDB e do Bloco da Maioria, o senador Eunício Oliveira. O nosso senador Flecha Ribeiro, muito bem já aqui colocado. E demais senadores que passaram essa casa aqui, nesse momento, um pouco antes, que foi o senador Fagundes e outros. Quero também cumprimentar no plenário o Heitor Kanagai, que foi o primeiro Uniceia a nascer em Brasília, está aqui presente. É uma pessoa afiliada de JK e pioneiro na região, lá na Fazenda Sucupira, que está aqui, dando esse apoio aqui para a gente. E todas as mulheres, a Marinette Blanco, que foi uma pessoa que me representou muito lá no meu gabinete, no dia a dia, com o senador. Indo agora. Eu quero dizer o seguinte. Inicialmente, essa audiência pública seria no dia 5, quando dá visita do casal imperial, mas, devido ao acúmulo de agenda, nós acertamos com o embaixador, que foi muito gentil e cordial no trato aqui com o Senado Federal, para realizar essa audiência no dia de hoje. Uma grande alegria para todos nós, porque pudemos fazê-la com mais calma, com mais tranquilidade, embora nessa casa, nesse momento, tenha um monte de votação acontecendo e estamos todo mundo apertado no tempo, mas vou tentar fazer algumas palavras aqui sobre essa importante ação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em Brasília temos dois eventos marcantes da cultura nipo-brasileira. A Festa do Morango, em Brasilândia, que acolhe 200 mil pessoas por ano e já está na sua 20ª edição. E a Kermesse do Templo Budista, no Plano Piloto, em sua 42ª edição, sempre lá comandado pelo nosso sato. Ambos representam um pouco da riqueza que nossos irmãos orientais compartilharam conosco. Ambos alimentos, um para o corpo, outro para o espírito. A Kermesse, por sinal, retomou no DF uma tradição de 2.500 anos, 2,5 mil anos, criada para prestar homenagem aos antepassados, como se os pais e os avós representassem Deus por conta de todo o bem que fazem aos familiares. Essa dupla presença da cultura e da agricultura, com todos os encontros desses, incluindo o gastronômico, deve-se ao visionário Juscelino Kubitschek e seu escudeiro-mor, Isael Pinheiro, aqui primeiro prefeito de Brasília. Em 1957, com a construção da nova capital, onde tudo seria importado, incluindo alimentos, Isael Pinheiro convidou famílias já residentes em Goiânia, Belém e São Paulo para virem fertilizar o solo do cerrado, plantando hortaliças e legumes para os candangos. Das poucas dezenas de pessoas, há hoje 2.200 famílias de descendentes japoneses em nossa Brasília, mas na metade deles ainda são lavradores nos campos aqui de Brasilândia, Plonautina, Paranoá e etc. Falando-se em presença cultural em São Paulo, então, temos um dos maiores festivais da tradição japonesa, reunindo centenas de milhares de pessoas no bairro da Liberdade, em São Paulo. No Paraná, a cidade de Londrina, em Maringá e Curitiba, igualmente hospedam belos exemplares da arquitetura japonesa, assim como as festas e o melhor da contribuição gastronômica de nossos irmãos. Isso lá no Paraná, em Londrina e Maringá. É desta maneira, lembrando os marcos culturais, que desejo iniciar essa homenagem aos 120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. Sendo o Brasil uma nação constituída predominantemente por povos que para cá migraram, é com muita satisfação que identificamos mais de um milhão e meio de descendentes japoneses no Brasil. Ao mesmo tempo em que podemos localizarmos quase duas centenas de milhares de brasileiros nipodescendentes morando e trabalhando lá no Japão. A japonesa é a segunda maior colônia de brasileiros no exterior, sendo a primeira a dos Estados Unidos. É a quarta maior comunidade estrangeira no Japão, estando os chineses, coreanos e filipinos nas três primeiras posições, respectivamente. Sendo o Japão uma das nações mais desenvolvidas do mundo, não apenas em termos do peso do PIB, mas também em dimensões filosóficas, científicas e culturais, há muitas vantagens para nós, brasileiros, na manutenção dessa amizade e no desdobramento desta em outras fontes para o futuro. Em um mundo agora marcado pela força dos blocos econômicos e com muita satisfação que vemos o interesse do Japão em estabelecer a parceria econômica com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico e com a comunidade dos Estados latinos, americanos e caribenhos, e, em especial, com relação à questão das energias alternativas, que é o futuro para o nosso país e para vários países da América Latina. As economias do Brasil e do Japão estão profundamente conectadas. Dos primeiros migrantes que vieram para o interior de São Paulo e Paraná para ocuparem-se da lavoura do café, aos dias de hoje, em que adotamos o padrão tecnológico de televisão digital, há muitos episódios que consolidaram essa cooperação. Naqueles primeiros anos, tanto o Brasil carecia de trabalhadores quanto o Japão necessitava recolocar parte de seus nacionais, enviando-os aos Estados Unidos, ao Peru e também ao Brasil. Para a nossa economia, aquela chegada de Kasato Maru, em 1908, foi providencial. Já em décadas mais recentes, em 1958, teve início a operação da Usiminas, com o apoio de capital e tecnologia japonesa. Em 1965 a 1972, tivemos a instalação de grandes cooperações japonesas, as quais trouxeram não apenas empregos e bons e bens, mas também tecnologia. As tão conhecidas Toshiba, Panasonic, Yakult, Neck, Yamaha, Honda, Sharp, Sony, são apenas algumas dessas empresas que participaram do boom industrial brasileiro e presentes no cotidiano dos brasileiros do transporte ao entretenimento, passando pela mesa de jantar. Então, essas palavras viram comum para nós, porque tomaram de conta do mercado. Já na década de 1970, o início da cooperação tecnológica e econômica com o Brasil criou o Programa de Cooperação Nipo Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado, PRODECER, uma iniciativa que revolucionou o uso do solo em nosso país e que é um dos fatores de liderança que o Brasil tem nas exportações de commodities. Eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar do Cerrado, quero deixar claro que é muito importante a colaboração japonesa nas tecnologias de produção no nosso Cerrado brasileiro, que é um importante bioma e que nós temos que procurar preservá-lo. Essa aliança de 120 anos nos levou o Japão, em 2014, a ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com intercâmbio comercial de 12,6 bilhões de dólares. A cooperação econômica nos últimos tempos ocorre, por exemplo, na indústria naval, sobretudo pela perspectiva de exploração das reservas do pré-salto e pela demanda por petróleo e gás. Essa parceria ocorre principalmente pelo pioneirismo e maestria da indústria naval japonesa, que tem demonstrado interesse não apenas em investir no Brasil, mas também em transferir tecnologia, o que é essencial para a sustentabilidade de nosso país. Dessas relações econômicas, naturalmente, há ganhos de natureza educacional, científica e tecnológica, pois o Japão é um dos mais relevantes parceiros nas áreas de cooperação técnica. Em 38 anos, investiu no Brasil aproximadamente 100 milhões de dólares, além da já mencionada TV digital. Há outras áreas de cooperação científica e tecnológica, como as da oceanografia e das ciências do mar, da biotecnologia, ciências médicas, nanotecnologia, novos materiais, satélites, tecnologia espacial, tecnologia da informação e comunicação e, agora, a tão propalada necessidade de investir nas energias alternativas, que a gente quer ver a questão da energia solar, a questão do produtor dos inversores. Em um programa fundamental para a juventude brasileira, o governo japonês tem demonstrado grande interesse em receber estudantes e pesquisadores brasileiros no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, com uma meta de oferecer 1.300 vagas para a brasileira até 2010. Numa das nossas áreas de excelência, a Pesquisa Agropecuária, a Embrapa e o Centro Internacional dos Japoneses para a Pesquisa de Ciências Agrícolas, o GIRCAS, assinaram acordo para a criação da LABEX Japão, um laboratório virtual da Embrapa, com o propósito de aprofundar a cooperação entre a empresa brasileira e o GIRCAS, uma experiência que teve início em 1995. Um dos projetos é o do desenvolvimento de tecnologia de engenharia genética para culturas com tolerância global, com ênfase na soja modificada em grande resistência contra a seca. Outro é o do desenvolvimento de tecnologias de cultivo para melhoramento da produção da oferta estável de culturas e atitudes. Eu vou considerar como lido parte do meu discurso, por causa do avançar da hora, quero dizer o seguinte. Enfim, senhoras e senhores senadores, só há um motivo de júbilo para esse feliz encontro de culturas. Esperamos, sobretudo, que a harmonia que tem marcado essas relações sirva como parâmetro para que o mundo inteiro repense os movimentos migratórios que hoje fervilham, principalmente na Europa. Sem pretensões de dar lições a qualquer nação, entendemos que a postura do Brasil perante esses fenômenos migratórios tem sido de grande proveito para todos, para os que vêm e para os que já aqui estão chegando. Sem entrar no mérito das injustiças históricas com nossos indígenas, primeiros moradores do Brasil, e marcado por um país de imigrantes, desde os primeiros europeus que aqui aportaram, só o signo de domínio, passando pelos africanos forçados a vir trabalhar em cativeiros, inovando com os alemães, italianos e japoneses de imigração estimulada no século XIX e XX. Por outras razões, particularmente, as dificuldades em seus países de origem, tínhamos a vinda de sírios, libaneses e palestinos jordanianos, cujos descendentes aqui, chegando desde o início do século XX, somam um milhão de brasileiros. Também do Oriente Médio vieram os judeus com colônia de mais de 100 mil pessoas. Mais recentemente, 50 mil otianos também enxergaram no Brasil a oportunidade de fazer suas vidas, inclusive, grande parte entrando pelo Acre. Por fim, ultimamente, segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, 2.077 sírios receberam o status de refugiados do governo brasileiro, de 2011 até 2015. Um número que pode chegar a 50 mil, nas palavras do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Enfim, o que quero dizer é que a tolerância tem sido uma marca dos brasileiros, esperamos que siga sendo, assim como esperamos que esses padrões de convivência, fraternidade, colaboração, sejam o espelho para os movimentos migratórios. Eram essas minhas palavras de homenagem aos 120 anos da amizade entre o Brasil e o Japão, com meus desejos que essa se sustente pelos próximos séculos. Teria muito mais o que dizer, por isso é que fiz questão de ser o primeiro signatário, de defender essa audiência pública para homenagear esses irmãos que têm feito tanto a gente avançar na tecnologia, tanto a gente avançar no desenvolvimento e, principalmente, na harmonia entre os povos. Quero homenagear a minha esposa, que está aqui no plenário, Edi Gonçalves, Mascarenhas, homenagear a minha filha, Isabela Tainá, que é uma apaixonada pela cultura japonesa, minha filha, Potira, e a minha outra filha, Maíra, e o meu filho, Hélio Gabriel, dando um grande abraço a todos, dizendo um sucesso imenso, pedindo licença ao nosso presidente, que eu tenho que correr para a CMO, que está com problema de coro, exatamente, mas eu fiz questão de ficar até o momento da minha fala aqui mesmo, toda hora me pressionando para mim ir para lá. Então, muito obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos. Sato, Deus nos ajude. Um abraço.